Música 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 Muito dinheiro e como jogador Não é mole não Tá jogando o meu do que tem que ter de posição Não é mole não Música 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 Muito dinheiro, não importa o jogador Vamos jogar, porra! Vamos jogar no final! Vamos jogar no final! Vamos jogar no final! A gente falou, nós fazemos o final! Nós fazemos o final! Nós fazemos o final! Nós fazemos o final! Posso pedir uma coisa só? Você fala pro grupo? Atitude! Chegar no árbitro, qualquer coisa, pequenos detalhes, não deixar eles fazerem cera, Cercar os juízes, ninguém faz isso, cara. Todos os caras que são sul-americanos, eles fazem isso, cara. Os caras jogam no jogo entendo e não conseguem enrolar a gente, cara. Ninguém pode falar uma fantástica. Não tem um jeito de melo. Não tem um cara que acorda pra chegar assim. Pô, a cara arrumou todo mundo no jogo. Ninguém faz isso. Parece que o time é muito engraçado. A gente vai fazer esse tempo que vai poder virar esse jogo. A gente confia na virada. Só no espírito de quem tem o jeito. Tô de uma lesão. Quebrou o seu noventa. Todo mundo triste. A gente tá triste com o resultado. E tão triste com ele também. Vamos fazer isso para virar, tá bom. A gente vai fazer o fim da foto. A gente vai fazer o fim da foto. Lá, mais uma outra. Obrigado.